Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do 7 Days to Die E hoje, eu ia fazer isso offline, mas já que estamos aqui Tem este lugar gigantesco do Pop and Pills Vamos explorar ele, eu espero que completo E vamos lá começando A Liene está fazendo o loot básico E eu irei matar os zumbis Tá ouvindo? Aliás, deixa eu aumentar um pouquinho aqui Pra vocês poderem ouvir Ah, tem um ali, paradão Olha o feral Sai Sai Sai, mas gato, morre Morreu no venenamento Doutora Deixa eu ver, eu acho que o volume agora ficou um pouco alto, né? Pronto Pessoal, só um mentir, por favor Beleza pessoal, voltamos Pronto Vamos continuar explorando Tem uma mina aqui parada Pronto Minha ou sei lá o que Ah, tem um lugar aqui fora Tem um parquinho aqui dentro, aliás É, o bom agora é que os abutres Eles estão Eles estão mais fáceis de se matar Porque eles não estão voando, atacando e saindo Vou lá no segundo andar A Lene já tá cuidando do primeiro Tem que tomar cuidado Porque parece que tem mina Tá Tá dando umas travadas É, em um lugar só Ele perguntou se eu já fui lá fora Só em um lugar só Beleza Nível 69 já, tá? Cara, é basicamente mineração, gente Mineração é muito rápido Aliás, a nossa mina já está basicamente terminada Eu não sei se vocês estão percebendo Mas tá tendo um delay Tá tendo um lagzinho pra poder fazer as coisas Que é, infelizmente, justamente o... A estrutura em si, né? Essa versão, esse alpha, ele tá muito bom Só que, infelizmente, precisa de algumas coisinhas, né? Deixa eu explorar agora todas as portas Olá, olá, olá Calma, calma Eu quero pegar alguns mods Porque realmente os mods estão fazendo diferença Principalmente mod pra heavy armor Eu não tô entendendo o hitbox desse jogo Às vezes ele pega tão bem Às vezes não Eu não tô entendendo Com certeza A não ser que você vá usar Night Stalker 3 Bones, iron, steel Doesn't matter Uh Olha Aê Justamente pra minha build Isso aqui vem alguma coisa? Oh, pega aquelas camas de... Aiuxi, sei lá Aquelas macas Realmente é um bom loot Quando esse vídeo vai sair Talvez esse vídeo saia depois Do... Da Blood Moon Talvez antes É... Bom Vocês que nem o vídeo do Seven Tens, né? Pois é Estamos fazendo bastante Preciso reparar isso aqui Vou ter que voltar pra base daqui a pouco Falei das bicicletas também, né gente? Nós fizemos a bicicleta, né? Ah Água pura Mineral, cara Oi, moça Moça Para Moça, para Eu não entendo Às vezes não estão Às vezes não Ô, moça Pera aí Pelo que eu estou percebendo É a distância que você está do alvo Eu vou pegar todo o loot Tá? Aí é isso É a distância Assim que eu pegar todo o loot Eu vou dar scrap naquilo lá que não importa Então eu vou cuidar com as minas de novo Ah, pegamos uma range nível 4 O loot realmente está valendo a pena, tá gente? Está valendo a pena Eu fiz besteira também Eu... Eu coloquei dois pontos Aqui, ó Eu coloquei em fortitude Na verdade não era fortitude Era intelecto, né? Eu estou com nível 7 de fortitude Ou seja Pelo menos consigo fazer heavy armor É porque se eu tivesse ponta intelecto Eu já conseguiria fazer nível 4 da Algar, né? Opa O que nós temos aqui? Iris, Led e Hammer 1 Ok Então isso aqui é scrap Isso aqui é scrap no pé Isso aqui também não Deixa eu ver Aqui Aqui eu creio que não terá tanta coisa assim Opa, loot Ah, outra coisa Não sei nem se eu citei O loot do Zumbi está muito bom, viu, gente? Aí é claro que eu vou falar e não vai vir nada, né, homem? Ah, olha só Quem diria? Tomar uns painkillers aqui Tomar uma água logo em seguida Bom, estou gostando desse lugarzinho aqui É bem legal E dá pra upar rapidão Sim É, aqui eu imaginei que dava pra entrar O legal Que eu O que é isso? Como? Ah, você acertou a máquina de venda O que eu acho legal desses poís E realmente tenho que concordar É que eles fizeram de uma maneira Em que você realmente consegue Explorar ele completamente Se você prestar atenção nas coisas Aqui eu sei que eu poderia Construir um bloco de madeira E iria demorar muito menos Do que já está acontecendo aqui, tá? Mas relaxa, relaxa Volta aí, ó Foi, viu? Tem uma Tag aqui Tem que falar pra vocês Que estou preocupado com a casa Eu acho Que não irá Spawnar monstros Ou zumbis No caso, né Enquanto nós não estivermos lá Só que Sabe aquele pequeno receio? Morreu? Então, uma coisa que eu estou percebendo É que assim Quando eu chego perto do zumbi Ele fica difícil de acertar Mas quando eu estou de longe O hitbox é melhor Então é tentar manter Uma distância mesmo Ah, pessoal Ninguém falou nada da música Apenas o Cleo Aliás, obrigado, tá, Cleo? Então eu estou deixando A música bem baixinha, tá? Vocês vão gostar E vocês me avisam Amor, quando você puder subir aqui, tá? Olha o peral aqui Olha o XP Não, beleza É que tem bastante Amor, tem uma bota gótica Eita Ela dá armor Olha Só que ela vai É, tá É boa, né Ai, que susto Você vai querer ela? Ela é vermelha Quase roxa Morre não, mano Na verdade eu acho que é um pouquinho mais pra... Uou, 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 uou É isso mesmo O hitbox, cara, ele tá... A mira mais pra cima, tá, gente? A mira mais pra cima Eu vou tentar Eu vou tentar lutar o máximo Até porque Amanhã É a Blood Moon Então esses vídeos eles podem meio que sair... Bom, vamos fazer o seguinte Ao invés de lançar um vídeo por semana Eu vou lançar mais Eu disse pra... Vocês gostam pra caramba? Não, eu também gosto Realmente essa versão está me deixando muito... Muito afim de jogar mesmo, tá? Tô bem sincero com o meu Pra lá, mano, hein? Pra cá Olha o tamanho desse lugar, cara O que tá acontecendo? Pera aí, gente Só o metinho O que é isso aqui? Antes de ir pra lá Eu vou ficar na estrutura principal Primeiro Pra mantermos o controle também, né? Uma coisa É, você sabe fazer... Sopa, não sabe? Ah, não a outra A normal Tá, então eu tenho um negócio aqui Ah Também preciso aumentar a skill Ah, sim Nós precisamos aumentar várias skills, né? Qual médico eu sou pai? Posso tomar Pink Killer de novo? Isso aqui é o que, cara? Vamos ver Estamina Regen Eficiência de... Digest Olha que da hora, cara Ah, então realmente é uma água pura Mas será que dá pra craftar ela? Eu acho que não Dá pra craftar Ah, até a água Eles fizeram mais o suficiente Interessante Gostei Interessante Ah, você já tá aqui, né amor? Terceiro andar, né? Não, não, não Não vou pegar isso não, amor Isso é besteira Vem aqui pro terceiro andar Ó Aí eu acho que é o seguinte, gente Aqui é a estrutura principal, né? Agora teremos que ir para a outra É aqui por fora Então vamos lá Não, pode ir no subsol lá Só toma cuidado Ouviu? Eu queria encontrar o Repair Kit aqui Não tô afim de voltar pra base, não Foi você que explodiu? Então algum zumbi explodiu Eu quero encontrar modos de livros, gente Sinceramente Já vamos Sim, verdade Ah Olha, veio o item com uma tinta vermelha Que legal Beleza Eu vou dar essa tinta vermelha aqui pra Liene Ah Eu te dei o Recipe de fazer batata, né? Vou usar aqui Ah, essa não tinha, né? Ah, sim Nós não tínhamos essa na gameplay Tomar cuidado com as minas Que a mina Provavelmente eu vou Eu tô lascado Então Outra coisa, pessoal Eu preciso mostrar Eu Tem um vídeo que eu vou lançar Se já não lancei E é Falando como estão as configurações do nosso servidor E ensinando vocês A fazer as mesmas configurações Que o pessoal já me pediu Tá É Vai ter uma coisa interessante Que eu vou mostrar pra vocês Que é o quê? Como diminuir o espalda a Samara Mas calma Antes de Começar a falar bosta Por que que eu vou Por que que eu procurei isso E vou fazer isso? Não Dava pra eu fazer Nada Nada Eu tava na mina Eu não conseguia A cada três Quatro minutos No máximo Aparecia A A Screamer E a gente tinha que parar de fazer a mina Então ficou nisso O que que eu fiz? Eu peguei Eu fiz um tutorial lá Que o cara ensinou no fórum Muito bom por sinal Vou mostrar pra vocês Como é que é E deixei uma probabilidade Por exemplo Como eu tava fazendo a mina Eu deixei 0.15% De aparecer uma Screamer É Mas você pode deixar 0 Você pode Você pode Você pode Deixar Você pode Deixar 0 Você pode Deixar 50% Eu só deixei 0.15% Porque Porque eu queria Logo terminar essa mina Que não dava mais Só que se vocês forem ver Aqui ó 600 kills já Né? 600 kills já Então Por favor Não Não aumentava mais Pelo amor de Deus Ai Eu tenho que pegar isso aqui Deve eu esquecer Ai 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 Como assim Não é feral? Eu tava escondo Feral Tira ela amor Simples É só tirar Tirar isso aqui Que isso aqui incomoda Pra caralho Beleza Normalmente Eu tô perdendo Alguns Loots Aqui Aliás Eu explorei tudo Aqui Antes de vir Pra cá É interessante Essa estrutura Aqui Sinceramente Olha que legal Pessoal Vocês vão ter Conteúdo Pra caramba De ser vendido Bom Isso aqui Vai pro próximo Andar Não Ué Ah Eu não vi Nesse Ixi Eu não vi Nesse prédio No segundo andar Eita Uh oh Vamos lá Ah Tá bom Pronto Pronto moça Calma moça Calma Já estou aqui Opa Ah Obrigado Preciso Isso O que é isso aqui Ranger Damage 400 Caraca Só tem que tomar cuidado Né Aqui Nada demais Eu creio Que nos andares Superiores Terá Terão Terão Feras Tenho certeza Principalmente Por causa Desse Game Stage Que que é Mano Relaxa que para Relaxa que para Ah Olha só Velho Truque Deixa eu ver Uma coisa Uma coisa É Deixa Isso aqui Deixa Aqui eu posso Usar Routine flash Ah pessoal Outra coisa interessante Provavelmente Vocês já sabem Só que Só que o alien Descobrimos Isso agora Basicamente Você não planta Mais no chão Você não planta Mais no chão Você planta Agora Em farm Plots Mesmo Que são tipo Os quadradinhos Que você Ou São tipo Os quadradinhos Que você Que você Coloca Como se fosse Lugares de plantação Mesmo Por falta De substantivo Melhor Vai lugar De plantação Ah Nós teremos Concreto Até a Blood Moon Provavelmente Concreto Sim Aço Não O bom É que doar Aliás Aço Não Pera aí Pera aí Putz Esquece Aço Não mesmo O que que eu vou fazer Quando precisar Resetar o jogo E obviamente Necessitará Né Eu irei realmente Focar em tecnologia Porque o que eu falei Pra Nene É que ele ficou Até mais O Alpha 18 Foi você? O Alpha 18 Ele tá até mais fácil Gente Justamente porque Eles tiraram O requerimento De nível Tá De nível Agora ficou Realmente mais fácil Né E Porque antes Você precisava Ter nível 80 Pra fazer tal coisa Agora não Agora você tem Agora você tem Você pode ter Por exemplo Do sei lá Algier No nível 40 Depende do que Você focar Entendeu Um Repair Kit Realmente Não tem nada Né Olá moço Tudo bem com o senhor Ou a senhora Não sei Aqui nós viemos Né Então é pra cá Olá moço Tchau moço Peguei Blueberry Seed Recipe Amor Você já pode Fazer Não pode Ó Eu vou guardar Aqui A não ser Que inventário Chegue É interessante Pegar tudo Justamente Por causa Das matérias Primas Tá A board Só tem que tomar Cuidado com a mina Como eu não conheço Bastante Esse Essa localização Então Eu acho que ainda Eu vou levar Um couro Aqui Com certeza Sem querer Eu vou pisar Numa mina Com certeza Tem uns zumbis nervosos Só cuidado aí Amor Irradiado Dois Spider ainda Ok Agora começou Agora A gente vai ver Do que Esses caras São capazes Ok Um Easy Eu matei Nem vi Quanto XP Eu ganhei Eu vou Ficar aqui Pra manter O controle Mentira Mentira Tô louco 11k de XP Amor Para Velho Ah O spider Morreu Esse aqui É outro É o spider Feral É o tom Roland Feral Ok Tomar um Painkiller Agora Tomar uma Água Pode A gente vai Usar Ah Pessoal Tô dando Scrap Nos potes Vazios Porque nós Temos Basicamente Uns mil E tanto Lá Agora Foi bastante Osso Meu 70 Opa Aham Oh Interessante Outra Tinta Ó Eu cheio Um Bicker Eu não sei Como Mas ali Ele pegou Um Bicker E também Ela não sabe Como Como é Que eu tomei Eu já estou Com 73 Osso É bom Ou é Carne podre Podre Oh Military Armor Schematic Ótimo E Yuka Seed Recipe Amor Já então Vou usar Pera aí Gente Eu acho Que embaixo Desses negócios Aqui Tem lindo Algo Me diz Toma cuidado Né Isso aqui Autor Cycle Ah Pensei que dava Pra você fazer Ah bom Deve dar pra fazer Sim É que você Pega os livros E dá pra fazer Antes de você Se especializar Na verdade Eu gostei Disso Pra caramba Tá Eu achei Bem legal Voltou A ser O que Que era Algumas Coisas A mais Claro Beleza Vamos continuar Explorando Eu acho Que eu vou Me dar Mal Aliás 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 Eu não vou arriscar Não Eu já tô Aqui mesmo Então Já coloquei No lugar Errado Então pelo menos Eu tenho Uma regeneração Melhor Tá dando Umas travadas Aqui eu creio Que é demorado Pra que você vai Batendo 7000 Se você pode Quebrar o de 2500 Pronto Pronto Vou Pistola nível 4 Ah Vamos fazer o seguinte Será que eu não vou Usar mesmo Ele vai Explodir Ou eu preciso Acender primeiro Meu Deus O que que nós temos Aqui Uh Repair kit Ó Scraper Vezo Weapon Ótimo Repair kit Então Repair Pronto Aliás Eu achei Muito melhor Você usar Repair kit Para reparar Ferramentas E armas Do que você Usar um pedaço De aço Normal Tá Tá Isso aqui É pra Liene Dá pra fazer? Pode dar Scrap Já levei um Pra casa Já Uh Ela tava falando Do fucking grill Tá Bom Vamos subir Vamos subir Mais um andar Aqui eu tomei Muito dano Qual andar? Tá Eu já tô no último Basicamente Calma aí Calma Tô com sede Aonde que eu tô com sede? O que será que é isso aqui? Ah Nossa Tem bastante cachorro Oi cachorro Oi dogo Morrer Vai 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 Provavelmente amor Eu já explorei quase tudo Até aqui em cima Então Take your time Se quiser ir pegando as coisas Que eu deixei pra trás Mas não pega coisa inútil Não Não se preocupar com isso Não Tem um pontinho a mais Agora Nossa Senhora Tá horrível De upar agora Gente Tá demorando pra caramba E olha Que a gente Colocou Mais rápido Ele Ele estaca Será? Parece Não Tadinha Mas vou te falar uma coisa Cara É de bom Ele tá muito enganado Desse negócio De você não poder De não ser ideal Você fazer Outras classes Quer dizer Você não ser Multifactor Aqui na verdade É muito legal Você poder fazer tudo O chato é você Ter que se limitar Na verdade Ah Aqui foi onde eu entrei Tá A exploração Tá boa Aqui Espera aí Pessoal Rapidinho Ah Eu quero Eu quero Me passa depois Vem aqui Vem até onde eu tô Aumenta um pouco Do 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 Onde que você tá Que andar Ah Você não tá Nem no outro prédio Ah não Você tá aqui Pô É É isso aqui Eu tô fazendo um atalho Pra você aqui Tá Espera aí Isso Sobe aí Sobe aí Sobe aí Vai ali fora Vai aí fora Espera aí gente Só um momentinho Ah Cadê ali Ah Ela ali Aqui amor Em cima de você Você dá a volta Sobe aqui Vem aqui E eu caí Vou ter que subir tudo Pô Esse livro é do caramba Aqui amor Chega aí Já vou dropar as coisas Pra você aqui É isso É isso É isso Aqui Dropa o meu aí Por favor Isso aí vai ser Muito bom Deixa eu ver Cara Use the adrenaline No rush of combat Deixa eu ver O que isso aqui faz Gente Sim sim Claro Já tem até no meu inventário Obrigado Ah Deixa eu ver Uma coisa Wasteland Treasures Não Bom Bom Aqui Armor Don't slow your doubt When in combat Ah Você tá de sacanagem Sério mesmo Caraca Gente Ah não Isso aqui pode jogar fora Caramba Que legal Cara Pô Precisa de semente de café Não Tô vendo Meu inventário Tá bem Bem tranquilo Bom Vamos subir lá Caramba Cara Isso aqui é muito bom Que bom velho Ó Ó Ó Ah Então não Vai seguir Vai explorando Depois você vem pra cá Ó Pra você poder explorar mais Opa Peraí Que eu não explorei Ué Eu não vim pra cá Eu estou sem Stamina Ah Você tem mel aí Ou Antibiótico Beleza Uma K Nível 4 Perfeito Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai Tá bom Eu uso a K Um pouquinho Acho a K Esse jogo Um bicho Tá Eu estou com 4% De infection Ué Eu não vim Eu não vim pra cá Eu vim sim Pô Ah tá Sobe aqui Aqui eu já vim Aqui eu peguei a água Aí eu vim pra cá Pô Ali ele tá pegando As coisas Então eu vou Vou avançando Deixa eu ver Pra onde é agora Acho que aqui Numa saída Isso Eu parei aqui Parei aqui Ótimo O bom é que agora Quando estiver em combate Eu não fico mais devagar Olha Eu pensei que era pra cá Mas estou enganado Então provavelmente Aqui pra dentro Ah Então Eu pensei que era Negócio de metal Só que eu vi Que tava torto Aí eu falei Bom Vamos atingir Ah É aqui É verdade É na escada Né Olha Filho da mãe Beleza Calma gente Calma Vem de mim Pra todo mundo Você encontrou No lixo Aquilo ali Ramba Véio Entendi Muito obrigado Amigo Ô Ô Ô Opa Ô Ô Ô Ô Ó Ó My brother Não Isso Você tá com vida cheia aí? Você colocou pelo menos um ponto No que regenera a sua vida? Caramba Os abutres não morrem em uma Eu tô com medo Medo não Por que que eu tô com medo? Eita Quanto abutres Ó Eu tô rapidão Cara Bom Se estávamos precisando de pena Só que eu queria um melzinho Ah pessoal O Thiago já morreu umas 10 vezes Tá Cadê? Ah Não mostra Ó 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 É local Peraí 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 Qual que eu vou Primo Pode ter alguma coisa aqui também né Não Aqui não Vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui Aqui eu acho que estamos subindo uns 3 andares né Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 Radiado Come to me baby Ok Ok Tem alguma coisa que eu posso tomar Toma Passa o fila Passa o fila Passa o fila Vai cair daí de cima Seus otários Nossa Na arma é tão fácil Olha isso Na arma morre fácil Ah 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 Não gostei Não Sério Ah Só pra fazer assim Tá Pode dar esperto Não presta Só destruir Que estranho né Ah 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 Oh É Será que é secreto Ah Não Não Eu não vou chegar aqui E né Por favor O que é que você é da mãe O que é que você é da mãe Ah Já que eu já tô aqui mesmo Bom Bom Agora só falta um andar Então vamos lá Ah É um heliporto Ok Ah Podia ter uns lootzinhos Red remover mode Ah é mesmo É É um mod GG 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 Porque agora É tranquilo Vai chegar o irradiado E ele não vai mais se recuperar Se eu bater nele Eu acho que você poderia ter um melzinho aí O antibiótico Foda Vou terminar isso aí Caramba Eu achei Use Hardened's Chest Por Cadê aquelas Lockpick Bom Realmente Só porque eu falei que não ia usar né Tudo bem Eu quebro O negócio é E se quebrar E o loot for embora junto Aí sim Porque o que eu tava pensando Era o seguinte Eles fazem algumas coisas Que sejam Que só possam ser abertas Com Lockpick Entendeu Se você destruir ele vai embora Aí sim vale a pena Porque senão Não vale É Deixa quieto Steel Boots Iron Chest Armor Uh 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 Eita Giovanna How much Finks I got here Eita Tu Vai madeira Pra você também Sobra aqui Sobra aqui Eita Pera 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 que é muita coisa Calma que é muita coisa Calma Obviamente Obviamente Então beleza Obviamente 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 De aço Carry capacity Mais dois Coloco No meu Peitoral De aço Cadê 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 Carry capacity Carry capacity Então Agora é o seguinte Onde é que eu ganho Esse Onde é que eu ganho Isso Por que eu aumento Porque ele Carry capacity Mais dois Certo Mas e aí Opa Ah Tá Aí Vou fazer Tirar da mão A habilidade Vou colocar Esse aqui Ixi Amelie Item Candouble As light Source And set Ames on fire Eu preciso De uma De uma machete Melhor Essa aqui Ela só tem Quatro slots Tudo bem Pronto Agora sim Dá pra minerar De boas É que ainda Tem um Tem um andar Ainda pra explorar Aqui Tem Eu fui logo No último Vai lá Vai lá Tranquilo Pera aí Pra cá Legal Gente Fizemos um bom Progresso Um ótimo Progresso Diria eu Eu diria Você acha que eu tenho Subir aqui em cima Né Você acha que eu Ah Tá bom Ah não É isso aí mesmo Tá bom Bom Ok Então vamos descer Pulando Voando Que nem uma deusa Ok Beleza Já descemos Um pouco Poderia ter Escadas Ai É que isso aqui É que isso aqui é Meio chatinho Por isso que eu não Me mato logo Ótimo Ótimo Sinto que estamos mais preparados Do que nunca Para A Bloody Moon Pronto Não Falta mais um andar Assim Irro Pronto Saímos Exploramos Tem aqui tudo Porque ali tem só Três andares Um quarto Ali foi até É na verdade Parece ter algumas coisas a mais Só que eu acho que a Lene Já pegou tudo já Tem outros prédios Grandes para explorar Tem essa igreja Mas essa igreja Não parece É uma boa Olha Realmente Valeu a pena Esse poí Viu Ora pois Ora pois Perfeito Valeu muito a pena Então O próximo vídeo Obviamente Será na Na Bloody Moon Eu fiquei stunado Só um momentinho Pronto Ae Eu misturei com a própria bicicleta Que eu me Eu me atropelei com ela Ok O bom é a picareta Cara Porque ai não precisamos Do chapéu de minerador Que pelo que eu vi Até Até o presente Princípio Só consegui Só conseguiremos Craftá-la Se descobrir livro Se não é só Dropando mesmo Se é que droga Eu acho que droga Mas vocês entenderam Né Deixa eu mostrar Como que está a mina Que sinceramente Ficou Bem legal Bem legal Vou dar uma pausa Beleza pessoal Chegamos Deixe-me deixar Os loots Aqui Eu não vou usar isso Infelizmente 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 Eu faço um Club Mais pra frente Ó Aqui eu já deixei Bastante coisa Tem Seal armor Calma aí Deixa eu ver Uma coisa Gente Pera aí Tá Bom Deixa eu mostrar Pra vocês Como é que está a mina Será que aquela bicicleta Era alguém Ó Aqui o Thiago Estendeu um pouco A base Pelo menos Alguma coisa Tem que fazer Né Olha aqui Como é que está a mina Ó E ficou legal Só preciso fazer ali Mas olha aqui Que da hora Ficou maneirinho Aí desce certinho As escadinhas Tal Certo Aí vem aqui Desce mais uma E pronto Chegamos Deixa eu ver Uma coisa Mais 12 minutos Aqui já está Derretendo pedra Para fazermos Semente Né Semente Os logs Tá Porque eles tem Tem maior valor E Eles tem o maior valor De Combustível E agora só precisamos De pedra Né Ah mas agora De boa Tranquilo Aí ó Iluminadão Tranquilão Bom que isso aqui Já fica para Picareta de Aço Ou Para qualquer coisa Que for explorar Sei lá Aí é interessante Também Porque agora É cada arma Que você pega Cada coisa Que você pega Tem uma Eu estou esquecendo De ver isso Né Tem uma especificação Né Então é interessante Esse esquema De você ficar Luteando Só que assim É de novo Pelo que eu vi É mais lugares Maiores São lugares Maiores Que é melhor De explorar Não Casinhas E tal Pode vir Um loot Bom Mas eu não sei Não Ah sem falar Que temos Que no trader Né Mas beleza Então pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Muito obrigado A todos Por ter assistido Dúvidas Críticas Sugestões Curtida Compartilhada Em inscrição No canal Fica a carga De vocês Deixa nos comentários Se vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima Tchau